E hoje teremos os heróis que derão filmes na Nickelodeon barra Paramount Plus Os seres poderosos de Henry Danger, Força Danger vs os Thundermans, a Força T Esse vídeo vai dar polêmica hein? Como eu disse no outro vídeo que comentei sobre a possibilidade de um filme crossover desses personagens Quem sabe essa trama Danger vs Thunder aconteça de verdade pessoal Então agora é hora da batalha Isso vai doer, vamos acabar com esse cara Olá tudo bem eu sou Pedro Luiz e já tivemos bem brevemente um embate dos Thundermans com os Dangers Se considerarmos as poucas cenas da Phoebe e Thunderman enfrentando o Capitão Man e o Kid Danger Lá no crossover Danger e Thunder da série Henry Danger Como a cena da Phoebe achando que os heróis eram os vilões, os muchachos Mas nessa suposição de embate, os heróis com poderes similares começariam se enfrentando E então Chloe Thunderman vs Aewol, o Miles Os dois são jovens e possuem o teletransporte O teletransporte de ambos são muito úteis O do Aewol é até mais porque ele vira basicamente o transporte dos seus amigos da Força Danger Ele transporta todos pra missão toda hora e ele não se prende apenas ao teletransporte O Aewol também possui as visões da Raven Que segundo o Schwaz, isso é o seu teletransporte se manifestando de uma outra forma Eu sei que ele não usa bem essas visões Como deveria usar Às vezes até parece que os próprios roteiristas da série esqueceram que ele tem esse superpoder Mas ainda ele tem uma vantagem contra a Chloe se considerarmos isso Além de ser um pouco mais velho do que ela Por isso pessoal, apenas por isso, por enquanto, eu acho que o Miles ganharia da Chloe Então, nesse caso, os personagens de Henry Danger e Danger Force estão na vantagem Agora temos Barbie vs Volt Hehe, isso aqui é complicado, hein? O que é complicado também é ver E ninguém deixou o like no vídeo até agora, pessoal Então deixa aqui no like Perigosamente eletrizante A chapa tem uma fanbase bem grande Mas a sua eletrocinese, apesar de estar se modificando bastante nos últimos tempos Eu acredito que ainda não chegou no patamar da eletrocinese da Barbie Que é uma heroína há muitas décadas Porque a Barbie não só gera eletricidade e lança A Barbie também pode criar velas com as suas mãos Se teletransportar E criar luzes com as palmas das suas mãos Controlar vários tipos de objetos eletrônicos Dentre outras coisas Infelizmente, a Volt não conseguiria bater de frente com a Barbie por conta disso Quem sabe um dia, a Volt está quase lá Então, os Thundermans ganhariam nessa E agora vamos de polêmica Capital Man vs Thunderman Os dois, que já se conhecem, mas não sabemos como Apenas foi mencionado e não explicado Lá no crossover Danger e Thunder novamente O Thunderman é muito poderoso Ele é nível Superman E pra quem fala que o Superman não é nada Só pra vocês terem uma noção, uma ideia Ele segurou o universo Isso é pouco ou é muito? Então, comparar o Thunderman com o Superman É um elogio ao nosso amigo Hank Apesar disso, o Capital Man não fica atrás Pelo menos, o Capital Man Com todo o preparo possível Ele tem muita capacidade de bater de frente com o Thunderman Isso é claro Até porque o Capital Man é imortal também Ele envelhece bem devagar Ele não sofre danos Ele é indestrutível E apenas sente dores por poucos segundos Eu tô bem Então daria uma briga muito boa entre esses dois, sabe? O Thunderman poderia até voar Levando o Capital Man e assim jogá-lo de lá de cima Mas isso não teria tanto efeito Porque o Rey só sentiria dores por alguns míseros segundos Ele depois voltaria à batalha Então se considerarmos realmente isso Eu vou pelo Capital Man vencer nessa Considerando seus feitos em Harry Danger E a sua quase imortalidade Quem viu o último episódio da terceira temporada de Força Danger Sabe o que eu estou falando O Thunderman pode até ser invulnerável Mas ele sente dores por muito mais tempo Então queiram me desculpar Fãs de The Thundermans Por enquanto, eu acredito que o Capital Man vence essa Seguindo, não temos mais poderes similares Então eu coloquei o Billy versus o Jasper O Billy tem muita vantagem por ter uma super velocidade O Jasper não tem um super poder de fato Como ele pensa que tem Que foi? Eu só tô empolgado porque agora nós temos super poderes Você não tem super poderes, Jasper Infelizmente, isso é só uma habilidade especial Que até faz o Jasper ter certos reflexos super rápidos Mas se isso fosse realmente um poder O Jasper até teria mais chances de ganhar Só que, de novo, os Thundermans levam nessa Shoutout versus Nora Thunderman As duas tem super poderes bem diferentes O Grito Sônico da Mika Se usado em uma grande escala Ele pode ser destruidor Ele destrói prédios, objetos E a Nora com seu laser pode derreter Até certos objetos e pessoas Ela tem muito controle sobre seus lasers Mas como não foi mostrado ela fazendo assim Uma coisa tão grandiosa com esse laser Nessa eu fico com a Shoutout Porque ela tem muitas chances de ganhar da Nora Ela bate de frente tranquilamente com seu Grito Sônico Então os Dangers levariam a vitória nessa, pessoal Bom, sobrou apenas dois personagens de The Thundermans E três personagens de Henry Danger E Força Danger Então como esses dois de The Thundermans São os mais apelões, eu diria Os gêmeos Thundermans O Max e a Phoebe Eu vou colocar eles dois Para enfrentar os três que sobraram de Henry Danger Force Então temos Henry Heart, Charlotte Page, Cyborg E Brainstorm, o Bose e O'Brien Isso também vai dar muita polêmica O Henry começaria enfrentando a Phoebe Já que os dois são protagonistas de ambos os universos De ambos as séries Eles tem uma grande amizade já estabelecida Lá no crossover Danger e Thunder O Henry tem muitas chances de sair inteiro dessa batalha Por ter seu campo de força Mas a Phoebe consegue congelar e queimar as coisas Será que ela conseguiria fazer isso com o campo de força dele? Pelo menos congelar eu acho que talvez Mas queimar provavelmente não Porque nem a eletrocinese da Chapa, por exemplo Faz cócegas nesse campo de força do Henry E enquanto isso O Max estaria enfrentando o Bose e a Charlotte O Bose tem como ao menos se defender Da telecinese do Max Porque ele também tem telecinese Enquanto a Charlotte já usaria uma força mais bruta Equipamentos, tecnológicos Talvez o seu possível laser que ela tenha Seria uma luta até que acirrada Não dá para simplesmente decidir um vencedor assim Então eu vou continuar jogando alguns acontecimentos Que poderia acontecer no meio dessa batalha de gigantes Henry mesmo sem o seu campo de força consegue enfrentar a Phoebe Mas aí o Henry continuaria de boa usando seu campo de força E a Phoebe poderia até tentar assoprar um fogo nesse campo de força Mas não daria em nada O ataque poderia voltar para ela mesmo O Max poderia até conseguir acabar com a Charlotte Pelo poder dela ser tecnologia Ele pode queimar ou até congelar ela O Bose estaria tentando se manter na batalha Mas ele também já estaria bem cansado E provavelmente cederia e acabaria perdendo Porque quando o Bose utiliza a sua telecinese por muito tempo Já ficou claro que ele começa a passar mal Porque por exemplo Porque isso suga muita energia do seu corpo Assim o Max estaria ganhando do Bose e da Charlotte Já a Phoebe e o Henry estariam na mesma ainda Uma luta quase infinita Até que os gêmeos poderiam dar as mãos E vocês sabem O poder dos gêmeos seria ativado Sendo assim Os dois vencem a batalha Porque até o momento Pelo menos Esse é o poder mais forte Entre várias aspas Que foi apresentado Nessas séries de heróis da Nickelodeon Sendo assim Com os Dangers ganhando de 3 Das 7 batalhas heróicas E os Thundermans ganhando as outras 4 Os Thundermans realmente levam a vitória nessa pessoal E se a hora da batalha foi deles Me desculpem fãs de Henry Danger e Força Danger Eu também sou fã dessas séries Mas nós temos que reconhecer Que de poder De habilidades A família de super heróis Os Thundermans são mais poderosos Todos eles tem grandes super poderes Bom, isso aí é a minha suposição Os meus cenários hipotéticos Mas e você? Concorda ou não com esse resultado do Hora da Batalha de hoje? Deixem as suas opiniões aí nos comentários De como seriam essas batalhas E quem você acha que ganharia? The Thundermans ou Henry Danger Force? Inscreva-se para não perder mais nenhum Hora da Batalha E eu te vejo no próximo Hora da Batalha aqui do Centro Nerd E aí